João Ferreira é radialista, mas também atua frequentemente em peças teatrais, ele cria, escreve e faz muita gente rir. João, hoje à tarde um público totalmente especial para ti, né? Obrigado, Leana, obrigado por esse prestígio de vocês da TV, em vir acompanhar um pouquinho do trabalho. Recebi esse convite e eu fiquei muito feliz, na realidade, muito lisonjado com isso. Apesar de não ser a minha linha contação de histórias, eu gosto muito do teatro, mas não tenho essa linha de contação de histórias. Mas fiquei encantado com o convite e procurei trazer, dentro dessa história que eu vou contar e que vai ter uma interatividade com eles, falar um pouquinho sobre amizade, já baseado nessa convivência deles, dessas crianças especiais, desses jovens, que já estão, acho que, de longa data aqui, né? Muitos talvez até estão na casa dos 30 e poucos anos e começaram cedo, começaram pequenos. João, quando tu recebeu esse convite, para ti foi difícil escolher o tipo de trabalho em função do público que iria te assistir? Não, até que não foi tão difícil, porque eu tenho na família, na relação da família, eu tenho um menino muito especial. Hoje ele está com 50 anos de idade, o Paulo Augusto, o Guto, como a gente chama carinhosamente ele, ele tem síndrome de Down. Então, ali, baseado na minha relação com ele, que ele é de um extremo carinho, é muito amoroso com isso, baseado nisso aí tudo, eu refleti bastante e vi que, assim como eu me dou bem com ele, assim como eu faço, brinco, interajo com ele em casa, eu poderia fazer isso, estender essa interatividade, essas brincadeiras, para outras crianças também tão especiais, né? Então, não foi muito difícil de... Agindo normalmente? Exatamente. E foi exatamente assim que ele agiu, naturalmente. Não sem a parceria da filha Luísa e auxílio de uma peruca loira e um grande top azul no pescoço. E foi suficiente para comunicar, se integrar e captar a atenção e interatividade da assistência. Os alunos atuaram. A fantasia da história criada por ele falava de um rei triste, mas que ganhou uma sorridente atuação em tempo integral da Luísa. O conto se passava em um reino sem guerra, onde no lugar de capacete, os soldados usavam máscaras coloridas e jogavam ping-pong. Para quem não estava no palco atuando, tudo era motivo de riso. A história e as atuações pediam. Basta ver a atuação do João e da filha Luísa em mais uma tentativa de fazer o rei feliz. Você dançava rock? Aí tu diz assim, quer me agradar? Quer me agradar. Desapareça também. Também esparei. A encenação terminou com uma mensagem do João exaltando as relações de amizade. Ao lado de um rei sorridente e feliz. É minha vida também. E esses meus colegas, todo mundo, também gostam de histórias. Foi legal. Legal, bem divertido. O que achou da atividade, Marcelinha? Bom. O que mais? O que tu mais gostou? Foi do teatro. Neida, o que achou da atividade? O que representou para vocês? Eu gostei muito, achei muito legal. Foi uma tarde bem divertida. Dessas tardes assim que a gente precisa. Para vocês, essa semana está sendo diferente? Bem diferente do dia a dia. Muito legal. Foi legal, né? A gente acompanhou tudo, a interatividade do pessoal, a gente acompanhou as pessoas participando junto de uma maneira diferente realmente e que surpreende, né, João? Foi bacana. Acho que não tem como não se emocionar porque são pessoas mais do que especiais. São pessoas que mexem com o coração da gente, são pessoas que precisam da nossa ajuda, mas acho que a comunidade não tem a dimensão, a ideia do quanto nós precisamos deles. A minha filha agora há pouco disse assim, pai, quando tiver um outro teatro, alguma coisa, vamos chamar a Luísa. Eu digo assim, é verdade, ela fez tão bem o papel, ela interagiu, ela participou tão bem daquilo que ela tem razão, sabe, de dizer isso. Vamos convidá-la mais vezes. Quem sabe não está aí brilhantando, quem sabe não possa vir a fazer, ter uma carreira de atriz também, por que não, né? Não há limite, não há limite para eles, na realidade. Um rei triste que sorri sempre. Que sorri sempre. Esse foi um mote bem diferente, né? Mas valeu, valeu, com certeza. Ah, ela fugiu de mim no iniciozinho. Luísa, eu me surpreendi contigo, menina. Foi legal essa experiência? Foi, foi muito legal. Eu sempre participo, quando o pai me convida, eu sempre participo das sketches que ele monta. E eu gosto, né? Eu acabei não seguindo, mas é um hobby que sempre que ele me chama, eu vou. E hoje foi especial? Foi, foi muito legal. Principalmente pelo que o pai tinha dito, a gente tem o nosso, o meu tio, que tem esse nome de Down, e poder estar aqui e participar disso aqui é muito legal. A gente coloca na Semana Nacional atividades culturais, e uma das atividades é a Hora do Conto, que estimula a imaginação e faz os nossos alunos participarem de uma história e fazer parte da história. Então, eles ouvem história e contam a história. Então, na Semana Nacional é uma das atividades que nós preservamos, principalmente as atividades culturais. A gente vê assim, ó, que inclusão não se faz somente dentro da instituição, da Escola Especial Ponte Verde, a pai. A inclusão é nós levarmos eles a participar e viver em sociedade, viver com as outras pessoas. Que é algo assim que isso tenha poucos anos de existência. Há dez anos pra cá que se tem pensado em inclusão. E a verdadeira inclusão a gente procura fazer levando nossos alunos a participar de atividades que eles sejam vistos pela sociedade, não como pessoas com deficiência, mas como pessoas que podem viver, conviver e viver naturalmente em sociedade, como cidadão, um verdadeiro cidadão. E a verdadeira inclusão a gente procura fazer levando nossos alunos a participar da sociedade.